Nesse vídeo a gente vai falar sobre a derrota do Santos para o Novo Horizontino, bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram na introdução, nesse vídeo a gente vai falar sobre a derrota do Santos para o Novo Horizontino, jogo que foi realizado na Vila Belmiro, foi a primeira derrota do Santos nessa temporada jogando em casa, a gente ainda não tinha perdido, né, como mandante ali. Só que eu acredito que por mais que a gente tenha perdido esse jogo, o time em campo, ele não foi de todo mal, a gente conseguiu ver alguns jogadores se destacando e a gente conseguiu ver também a forma como o Santos se postou saindo atrás do placar, tentando buscar o resultado. A gente sabe que durante os últimos três anos a gente se deparou com situações bem diferentes quando o Santos sai atrás do placar, né, a gente não conseguia ali, de uma certa forma, reagir aquilo e acabava complicando ainda mais a nossa situação no jogo. Mas dessa vez a gente conseguiu reagir e a gente tentou a todo custo buscar o empate ali, até mesmo a virada, mas enfim, nenhuma das duas coisas aconteceu, a gente só conseguiu diminuir o resultado no segundo tempo. Mas enfim, vamos começar falando então do primeiro tempo, porque o Jair, ele mandou a campo a mesma base que entrou diante do São Paulo com algumas pequenas alterações ali, né. Então a gente viu o Felipe Jonathan, por exemplo, retornando à posição e o Rainer começando o jogo no banco. A gente viu também o Morelos começando a sua primeira partida ali como titular do Santos. Então foi um time igual, mas ao mesmo tempo diferente. E no início do jogo a gente até teve muitas oportunidades de sair na frente do marcador, mas o Novo Horizontino ontem foi com um único objetivo, que foi jogar no contra-ataque. Todas as jogadas do Novo Horizontino ontem foram no contra-ataque. E eles fizeram isso com eficácia porque foi como eles construíram o resultado, né, os dois gols marcados ali ainda no primeiro tempo. E a gente viu o Santos sofrendo muito na questão da marcação. No início do jogo, a marcação do Santos, ela não conseguiu se encaixar. E não conseguindo se encaixar, a gente acabou dando muito espaço pro Novo Horizontino contra-atacar. E eles conseguiram, assim, de forma surpreendente, né, chegar no primeiro gol, depois na sequência já chegar no segundo gol. E nesse meio tempo o Santos tentava se encontrar até que uma hora conseguiu acertar a marcação ali, bem no finalzinho do jogo. Mas quem vê mesmo o resultado 2x0 só no primeiro tempo pro Novo Horizontino, não imagina o que foi o jogo. Porque o Santos conseguiu criar um pouco, é... Bom, criou um pouco, né, mas criou bem mais do que o Novo Horizontino, que só ia, não saía no contra-ataque ali. O Santos teve mais posse de bola. O Santos assustou, sim, né, ali a defesa do Novo Horizontino. Só que enquanto eles não estavam no contra-ataque, eles estavam muito fechadinhos lá atrás. E o Santos tava encontrando uma certa dificuldade de furar essa linha deles, né. O único jogador que a gente tinha em campo, que tinha ali, querendo ou não, a qualidade do drible, era o Guilherme. E ele foi um dos melhores jogadores em campo disparado pelo lado do Santos, justamente por esse motivo. Porque ele pegava a bola, saia em velocidade, conseguia ali, de certa forma, quebrar a linha do Santos, né, quebrar ali a linha do Santos. No segundo tempo, quando a gente começa o segundo tempo perdendo, a gente já entra com duas alterações. O Aderlan sai pra entrada do Reiner e o Morelo sai pra entrada do Pedrinho. Nesse momento, o Pedrinho, logo no início do segundo tempo ali, já consegue arrancar, já consegue amarelar dois jogadores da defesa do Novo Horizontino, porque tem a questão da qualidade do drible. E o Reiner, como eu já disse pra vocês em inúmeros vídeos que eu falei sobre ele, é um lateral que também tem essa qualidade, que também trabalha muito bem na parte ofensiva. Então, com o Guilherme, Pedrinho e, principalmente, o Reiner, o Santos conseguiu criar ainda mais no segundo tempo. Criou bastante. Acontece que ontem não era o nosso dia, porque na maioria das chances que a gente teve, a gente não conseguiu sair feliz ali, ser feliz na finalização, né, nas jogadas, porque ou o goleiro defendia, né, fazia uma defesa, assim, fantástica, ou a trave atrapalhava. Teve uma jogada ali, né, quando o jogo já tava 2x1, que o Furt meio sem querer acabou dando uma assistência pro... Assistência não chega a ser assistência, né, porque a bola não entrou. Mas deu um passe ali pro Nonato, que pegou de primeira. Gente, se a bola fizesse mais um pouquinho, a curva tinha sido o segundo gol do Santos, a gente teria empatado no finalzinho. Teve uma batida de fora da área do próprio Pituca, que fez o gol ontem, né, que também passou raspando. No primeiro tempo teve um lance do Guilherme, que ele corta pra dentro e bate, e a bola também passa muito perto. No segundo tempo, quem corta pra dentro e bate é o Pedrinho, a bola passa muito perto. Então, assim, a gente perdeu o jogo, mas a gente jogou bem, a gente tentou buscar o resultado. E como eu disse pra vocês, o Santos conseguiu chegar no gol com o Pituca ali, né, num cruzamento do Reiner, e o Pituca de cabeça subiu ele sozinho, conseguiu diminuir o marcador pra gente, a nosso favor ali. Bom, como eu disse, o que mudou o Santos no segundo tempo foi justamente esses três jogadores ali que têm essa qualidade do drible, né, o Reiner, o Pedrinho e o Guilherme, que já vinha fazendo um bom primeiro tempo ali. Porque como a defesa do Novo Horizontino estava bem compactada, e eles só estavam saindo nos contra-ataques, inclusive, o Santos teve uma jogada onde, logo no início do jogo, né, onde o goleiro do Novo Horizontino fez uma defesaça, e logo que ele faz a defesa, ele já sai no contra-ataque, e o João Paulo que faz a defesa na sequência, né, senão já seriam 3x0 ali. Outra coisa pra se falar é a saída de bola do goleiro do Novo Horizontino, né, ele sempre conseguia encontrar o jogador ali no contra-ataque, e por isso também levava perigo, então o Santos meio que precisava ter se atentado um pouco mais nisso, talvez não teria tomado os gols. Mas, enfim, essa derrota que aconteceu pra gente, ela não foi boa, porque infelizmente a gente viu ali, não conseguiu se afastar, né, dos outros times que vêm na sequência, como é o caso de Palmeiras e São Paulo, na classificação geral do campeonato, pra manter a melhor campanha do campeonato paulista, mas, por sorte, o Corinthians conseguiu arrancar o empate também do Palmeiras, né, e, de certa forma, o Palmeiras só ganhou um pontinho, mas São Paulo e Palmeiras ainda tem um jogo a menos, o São Paulo também empatou, né, na rodada, mas ambos ainda tem um jogo a menos, que foi naquela rodada onde eles foram disputar a Supercopa dos dois lá, né. Então, de certa forma, o nosso melhor campanha no campeonato, o nosso primeiro lugar na classificação geral, ainda está um pouquinho ameaçado, e por que é tão importante que a gente fique em primeiro, né? Já falei pra vocês, já falei no pré-jogo de ontem, questão de mando de campo, gente, questão de mando de campo, é tudo jogo único no mata-mata, nas quartas e nas sêminas, só na final que é jogo de ida e volta. Então, a gente ficar mais alto na tabela, pra pegar as outras equipes, jogando na Vila Belmiro, é extremamente importante pra decidir em casa. E numa hipotética final lá na frente, a gente também poder mandar o jogo da volta em casa. Jogar em casa, sem sombra de dúvidas, é extremamente importante, né, extremamente importante. Por mais que a gente tenha perdido em casa ontem, mas enfim, a gente sabe que jogar em casa faz uma diferença absurda. Até porque se a gente passar ali, a expectativa, não tô falando que é algo certo, porque a gente vê sempre, enfim, futebol sempre acontece, é uma caixinha de surpresas, né? Mas a expectativa é que semifinal e final sejam sempre clássicos. Então, a gente sabe que jogar fora de casa, um clássico, significa jogar sem a nossa torcida. Então, a gente espera que, enfim, a gente continue jogando bem nas rodadas que faltam, pra gente conseguir chegar o mais alto possível na tabela e decidir a maior parte dos jogos possíveis do mata-mata em casa, em casa. Enfim, gente, de qualquer forma, o jogo foi esse. A gente não jogou de mal, a gente jogou bem, muito pelo contrário, mas a bola insistiu em não entrar em alguns momentos, onde a gente teve oportunidades claríssimas de gol. E o do Horizontino, em contra-ataques, conseguiu, assim, matar a nossa defesa ali e conseguiu chegar no primeiro e no segundo gol. Sem falar que esses contra-ataques deles não eram, assim, contra-ataques perfeitos, né? Muitas vezes, nos dois gols, principalmente, teve muita rebatida de bola, que a bola sobrava pra eles. Eu fiquei boba de ver isso acontecer. E daí eles conseguiam conseguir na jogada, né? E do outro lado, isso não acontecia. A gente não tem muita sorte nesse sentido. Mas tudo bem, é... Mais uma derrota, já é a segunda derrota, né? Nesse campeonato. A gente já havia perdido pro Palmeiras. E agora a gente perdeu pro Novo Horizontino. O próximo jogo é um ano do Santos. Vai ser do Morumbis, diante do São Bernardo. E a gente espera poder lotar o Morumbis, fazer que a torcida do Santos faça bonito jogando, né, no Morumbis. E a gente prove a força da torcida Santista também. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo do Santos. Se vocês também tiveram essa mesma visão que eu. Eu sei que uma derrota, ela é sempre dolorosa. Mas a gente também tem que olhar o lado positivo da coisa. Sem falar que também, querendo ou não, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Não achar que tá tudo ganho. Que o Santos é um time como qualquer outro. E a gente tem sempre que entrar ligado 100% na partida, né? Não dá pra... Ah, só porque a gente foi o primeiro time a se classificar com rodada de antecedência. Que, enfim, a gente é imbatível. Não. Pé no chão. E a gente viu que no jogo de ontem que, assim, por mais que a gente jogue bem nem sempre isso vai significar que a gente vai sair vencedor de um jogo. Me conta, então, o que vocês acharam desse jogo. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.